O assunto dos últimos dias no cenário de skins de CSGO foi o grandiosíssimo site CS Money hackeado, é isso mesmo, hackeado. O CS Money, acredito eu, deve ser o maior site de troca de skins de CSGO. Claro, tem uma fama muito ruim, a gente vai conversar sobre isso durante o vídeo, mas algo muito obscuro acabou de acontecer com o site CS Money porque o chefe de comunicações do site afirmou que o CS Money acaba de perder 6 milhões de dólares em skins, é, você não ouviu errado não. O melhor crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis. Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o login 30, link na descrição. Prefiro nem converter porque vai dar um número muito grande. A real é o seguinte, eu vou entrar em detalhes sobre tudo, mas antes eu vou falar sobre o pronunciamento oficial do time que é o chefe de comunicações da EX Corp, a empresa por trás do CS Money. E bom, basicamente ele falou que a história começou a ser delatada no Twitter e ele já afirma que realmente o CS Money foi hackeado. Ele fala, nós somos hackeados. E ele disse que alguém roubando os arquivos de Mobile Authentication do CS Money, alguém tomou controle dos bots do site e roubou 6 milhões de dólares. O time disse que enquanto ele estava escrevendo o texto postado no Twitter, eles estavam vendo uma segunda onda de atividades de hackers transferindo mais skins no site CS Money. Ou seja, mais skins estavam sendo roubadas ao vivo enquanto ele escrevia isso. E ele resumiu os eventos que aconteceram na noite que o site foi hackeado. Basicamente tudo aconteceu quando os hackers conseguiram acesso a vários bots que continham skins do CS Money e começaram a mandar ofertas de troca para roubar as skins da conta. Primeiramente os hackers mandaram as skins para eles mesmos, mas depois eles começaram a misturar as ofertas de skins para usuários normais, pessoas populares, youtubers, traders da comunidade de skins de CS Go. E eles fizeram isso de acordo com o Jimmy para tentar esconder evidências, esconder provas, com certeza divergir a atenção do CS Money e também trazer mais gente inocente no meio disso. E foi então que o sistema interno do CS Money começou a alertar a equipe da diminuição de skins no estoque. Eles têm um gráfico, inclusive eu achei bizarro isso. Eu não tenho certeza se eles têm 16 milhões e 400 mil skins, mas aparentemente esse era o estoque do CS Money e eles conseguiram tirar aparentemente uma grande parte das skins do CS Money. Então galera, ao que tudo indica, realmente o CS Money tomou o maior hacking da história. Só fazendo um corte aqui, mano, 6 milhões de dólares é muito mais do que o inventário do HFB que tinha sido hackeado um tempo atrás. Apesar da Valve ter devolvido as skins para ele, eu acredito que até então esse era o maior roubo da história. Temos o roubo maior do CS Money com 6 milhões de dólares. E continuando aqui, no fim da mensagem do Jimmy empregado do CS Money, ele diz que desses 6 milhões de dólares, cerca de um terço das skins era de usuários. Ou seja, 2 milhões de dólares, eles ainda vão perder, tendo que ressarcir os usuários do site. Eu acredito que eles vão ter que ressarcir, né? Mas aparentemente o site não tá online no momento. Se a gente abre aqui o site, ele tá há alguns dias já, temporariamente offline. Mas eles não conseguiram, no tempo real, ele resolveu o problema, tiveram que realmente fechar o site, se reestruturar. Até porque 6 milhões de dólares, cara, isso daqui devia ser metade do inventário deles ou perto disso. E bem, ele terminou falando que os hackers tiveram direto acesso aos arquivos de Mobile Authenticator. Então você tem o seu Steam Guard no seu celular, só que os sites de aposta, bots, eles têm esses Mobile Authenticators em celulares emulados em computadores. E aí eles conseguem ter o acesso de um monte de conta da Steam usando um computador só. E esse computador emula diversos chips, diversos números diferentes. E funciona como se fosse um emulador de Android dentro do PC, né? Enfim, eles deviam ter todos esses arquivos em um lugar só e o hacker conseguiu acesso a todos. Que doideira, galera! Principalmente a parte onde os influenciadores receberam também trades, né? Os ladrões, eles mandaram várias trades pra influenciadores gringos da comunidade. Os principais aí no ramo de trade, de skins, né? Tipo o Zipel e o Anomaly. Na minha opinião, os hackers fizeram isso pra ser um chamar eles de atenção. Pra que o CS Money tenha que gastar mais tempo e mais pessoas da equipe deles indo atrás de até mesmo conversar com esses influenciadores. E explicar o que aconteceu, por que que várias skins foram parar nos inventários deles. E ter que gastar tempo e energia com todo esse processo de recuperar as skins que os influenciadores ganharam e vão acabar recuperando pro CS Money. Agora, a treta de recuperar os 6 milhões de dólares, né? Os itens roubados. Isso vai ser um pouco mais complicado. Eu não sei se a Valve vai intervir nessa situação ou não. Até porque a Valve não vê dito nenhum com bons olhos o CS Money. Então eu acho que essa grana roubada aí já era. Pode dar tchau. Bom, sobre o CS Money, eu acredito que muitos dos preços deles eram sim abusivos. Eram sim muito acima do normal. Eu já usei o site no passado, não vou mentir. Usaria de novo se eu visse alguma oportunidade interessante de vender alguma skin minha. Se eu tivesse precisando da grana rápido pra comprar outra coisa. Mas não é muito bem como funciona lá. Na verdade, você trocava skins por outras skins e eles que lucravam no meio do processo. Então eu acredito que muita gente tem raiva do CS Money. Inveja o meu tempo por ser um dos maiores sites aí de trocas de skins. Mas, caraca, que roubem, mano. Quando a gente achava que o maior inventário do mundo era do HFB ou então de algum chinês. Na verdade, era o CS Money que tinha o inventário mais caro de todos, né? É um site que já tá aí há mais de 6 anos no mercado. Então eles já tiveram bastante tempo realmente pra ir acumulando usuários e guardando skins que são do próprio site. Que não são consignadas, né? Então eles conseguiram fazer esse estoque gigantesco, o que compromete demais a segurança deles. Porque tendo um inventário tão grande desse de, com certeza, mais de 10 milhões de dólares, eles ficam sempre com um alvo na testa. Então agora chegou a hora realmente do CS Money tomar esse golpe. E eles vão, com certeza, melhorar muito o sistema de segurança deles pra voltar. É o que vai acontecer, o site vai voltar. E sobre os itens que foram embora. Olha, galera, muita coisa insana tinha lá no site, viu? Eu mesmo entrava direto no CS Money, começando assim... A gente sempre via dezenas de facas esmeraldas, safiras, rubis. Tinham também com adesivos de catubiço 2014. Então, com certeza, muitas skins desse tipo foram embora, desapareceram. E isso também acaba com a confiança do site, né? O pessoal que foi roubado dificilmente vai voltar a usar o site, mesmo que seja ressarcido. Quem não usava já não vai usar mesmo, né? Quero ver como é que o site vai voltar aí, especialmente depois da fama, realmente, deles já estar bem baixa. E essa não é a primeira vez que aconteceu algo multimilionário no CS Money. Tem outro vídeo aí, onde 5 milhões de reais foi banido dos boss do CS Money. Vou deixar pra vocês esse vídeo indicado. E a gente se vê na próxima aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou!